A bola de futebol Nike Pit possui design liso e durável com estampas ousadas que facilitam a visualização da bola em campo. Parte externa lisa para toque consistente. Design com 12 gomos para um voo verdadeiro e preciso da bola. Câmara em borracha ajuda a manter a pressão do ar e o formato. O valor dessa bola pode variar entre R$ 109,99 a R$ 119,99.